Aleluia, eu quero... Boa, Aleluia, Deus vai derramar fogo, Aleluia, sobre a minha vida e a minha vida estuda. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Já tem vaso trampo andando na presença de Jeová. Isso é sinal que Deus já está neste lugar. O milagre em sua vida hoje vai acontecer. Porque Deus está presente para abençoar você. Quem chegou aqui chorando vai sair daqui sorrindo. Porque o céu está aberto e a um som está caindo. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. E morrer em Florianópolis, o milagre acontece. Tanta glória lá pra cima e de cima a glória desce. A vitória vem nas mãos, pois é Deus que determina. O inimigo cai no chão e você passar por cima. Pede agora sua bênção, porque Deus está te ouvindo. Vem que o céu está aberto e a um som está caindo. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Mas tá caindo, tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Aleluia! Hoje o cheirinho da de Deus, aqui vai ser decamado. Só quem não glorificar, não vai ser abençoado. Mas quem entra no mistério, abençoado será. Vai sair vitorioso, glorificando a Jopá. Pede agora sua bênção, porque Deus está te ouvindo. Vem que o céu está aberto e a um som está caindo. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Mas tá caindo, tá caindo, há um som do céu aqui. Tô sentindo, tô sentindo, o poder de Deus tem. Tô sentindo, tô sentindo. O poder de Deus tem. Oh, aleluia! Não, vai ter o louco do Senhor, eu quero agradecer essa comunidade. Tchau!